Boa tarde, quarta-feira, 21 de setembro de 2022, e nós estamos começando a edição do Meio-Dia do OCP Fatos e vamos tratar de assuntos importantes, como, por exemplo, a ANS determina que planos cubram teste para varíola dos macacos. Prazo para pedir a segunda via do título de eleitor termina amanhã. Texto que viabiliza piso de enfermagem poderá ser votado na semana que vem. Efeito da suspensão do pagamento do piso da enfermagem. Paralisação em Santa Catarina e em todo o Brasil. Caso de ameaças em escola de Xereder repercute entre pais e alunos. Fiquem conosco. Os fatos mais importantes da manhã de hoje serão destaque a partir de agora no OCP Fatos, que já está no ar. O teste para diagnóstico da varíola dos macacos foi incluído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, no rol de procedimentos que devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados. A medida consta em uma nova resolução normativa aprovada. Conhecida internacionalmente como Monkey Pox, a varíola dos macacos é endêmica em regiões da África e se tornou uma preocupação sanitária devido à sua disseminação por diversos países desde maio deste ano. No Brasil, já são 7.019 casos e duas mortes, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Conforme a resolução normativa, os planos de saúde deverão cobrir os testes dos beneficiários que apresentarem indicação médica. O exame é realizado a partir de amostras de fluidos coletados diretamente de lesões que se manifestam na pele usando um swab, que é um cotonete estéreo, sequinho. As análises permitem detectar a presença do vírus que causa a doença. É um negócio preocupante. Essa Monkey Pox vem aumentando os casos no Brasil e as pessoas precisam evitar contato com quem está infectado, contato com o material que a pessoa utilizou, por exemplo, utilidades domésticas e tal, que é realmente preocupante. Em Santa Catarina também existem vários casos. A transmissão acontece por contato direto, beijo, por exemplo, abraço, ou por feridas infecciosas. Então, tome cuidado. Após a contaminação, para você saber, os sintomas aparecem entre 6 e 16 dias. As lesões progridem para o estágio de crosta secando e caindo após um período que varia de 2 a 4 semanas. O maior risco de agravamento envolve pessoas imunossuprimidas com HIV, AIDS, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes, crianças com menos de 8 anos de idade e pacientes com leucemia, linfoma ou metástase. Não existe tratamento específico para a doença. Como prevenção, a pessoa acometida deve ficar isolada até que todas as feridas tenham cicatrizado. Também é recomendado evitar contato com qualquer material que tenha sido usado por infectado. Outra medida indicada pelas autoridades sanitárias é a higiene das mãos, estudar vácuo, água, sabão e também utilizar álcool em gel. Perigoso, hein? Agora, se você não está em dia com a justiça eleitoral ou perdeu o seu título de eleitor, né, extraviou de repente, o prazo vai até amanhã, tá? Dez dias antes do primeiro turno do pleito, você pode solicitar a segunda via do seu título de eleitor no cartório eleitoral da zona onde foi cadastrado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, para a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar quitte com a justiça eleitoral, ou seja, não poderá ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como de mesário, ou ainda multas em razão de violação de dispositivos do Código Eleitoral. Neste ano, o eleitor com situação regular na justiça eleitoral poderá imprimir o título diretamente na ferramenta autoatendimento do eleitor no portal do Tribunal Superior Eleitoral, na internet, no campo Imprimir Título Eleitoral, tá? E uma notícia que está tendo repercussão nacional. O Senado pretende votar antes do primeiro turno das eleições o projeto de lei complementar, que permite que estados e municípios possam realocar recursos para o combate à Covid-19, lembra? Agora, também para áreas de saúde. Esse dinheiro, a intenção, são 27 bilhões e 700 milhões que não foram utilizados, eles querem utilizar esse dinheiro, para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. A informação foi dada ontem pelo relator-geral do Orçamento da União de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Perguntinha para vocês aqui que também gostam de pensar. Votar essa possibilidade agora, antes do primeiro turno das eleições, lá pelos senadores, deputados, vocês não acham que eles estão querendo tirar um proveitozinho, uma casquinha da situação? Pois é, abra teu olho, hein? Esse projeto já foi sancionado, deveria estar sendo pago e há uma interferência claríssima do Supremo Tribunal Federal nas funções do Executivo. O Supremo agora legiza, faz função do Executivo? Faz de tudo, né? Inclusive, também não cumpre a Constituição. Aqui em Santa Catarina, os enfermeiros e os trabalhadores da Organização Social Mahatma Gandhi, que é contratado da Prefeitura de São José para administrar postos de saúde e unidades básicas no município, paralisam as atividades nesta semana. Reflexo, né? Conforme as orientações do Fórum Nacional de Enfermagem, esta quarta-feira está tendo paralisação e manifestações em todo o Brasil em defesa do piso salarial da categoria. Assim, uma paralisação de 24 horas deve ser realizada respeitando a realidade de cada local. Em Florianópolis, uma Assembleia Geral Unificada deve acontecer daqui a pouco, às 13 horas e 30 minutos, na Praça Tancredo Neves, segundo o Sindic Saúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de Santa Catarina. O piso foi suspenso por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse piso já havia sido sancionado pelo Presidente da República. Previsão de salário de R$ 4.750 para enfermeiros. Para técnicos, o valor corresponde a 70% do piso, enquanto as filiares e parteiras terão direito a 50%. Já em São José, os trabalhadores decidiram, por unanimidade, fazer uma paralisação ontem já, com uma previsão de início de uma greve amanhã. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Quem foi o ministro que suspendeu o pagamento mesmo? Ah, Luiz Roberto Barroso. E cadê o ministro? Não está? Ok. Aqui na região, um caso de ameaça por parte de alunos de uma escola em Schleder ganhou repercussão entre os pais de outros estudantes da unidade escolar. Enquanto a situação estava no âmbito do Conselho Tutelar da escola, além de autoridades do Judiciário, do Ministério Público, nós, do OCP Fatos, mantivemos a devida cautela que a situação exige. No entanto, essa situação ganhou grande repercussão entre as famílias dos demais alunos na referida escola. Na tarde de ontem, houve um encontro ampliado para discutir o problema que é sério. A Dilson Amorim, com a sua paciência e competência costumeira, acompanhou tudo e traz os detalhes. Preste atenção. Uma ameaça de atentado na escola municipal professor Emílio da Silva em Schleder, ocorrida no fim do mês de agosto, envolvendo dois adolescentes de 12 e 15 anos, trouxe medo para professores e pais de alunos que, sexta-feira, dia 16, se reuniram em frente à unidade para uma manifestação. A reportagem do OCP esteve presente e, com base nos relatos, elaborou uma reportagem. Na tarde desta terça-feira, dia 20, a gestão municipal de Schleder se reuniu com os pais e professores para tratar sobre os fatos relatados. A reportagem do OCP também acompanhou esta reunião, que teve momentos em que os ânimos se exaltaram. Gente, o que o diretor passou e a professora de português ameaça a morte. Isso os alunos enfrentam todo dia, o ano todo. O ano todo. Eu vejo nas minhas aulas essa. O biólogo é o biólogo. O biólogo é o biólogo. Esse tem direito. O biólogo é o biólogo. O biólogo tem que ficar. E a cabeça é baixa. Apoiando o biólogo. Ontem, quando eu vi em rede social aquela informação, eu entrei em planilho. Minha filha dentro da escola. Mesmo não sendo do turno, do currículo. Então, você acabou de falar que desde o dia 29 de agosto, essa situação está girando e que surgiram boatos. Talvez, se isso tivesse sido informado aos pais a real situação, nós não chegaríamos nessa situação aqui. O senhor passou o povo. 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 Foram tudo admitido. Foram tudo admitido. Foram tudo admitido. Uma situação que causou uma certa agitação na querida e tranquila Xereder. e fez com que pais e professores reagissem. Depois de aproximadamente duas horas de reunião, foi decidido formar uma comissão para definir o que será feito em relação a esta situação. Nessa reunião, a gente pôde ouvir todas as angústias dos pais, dos professores. Foi um momento importante também para nós, enquanto Secretaria de Educação. Amanhã, nós vamos sentar com toda a equipe da unidade escolar, envolvendo todos os professores, as serventes. E foi feito também uma nomeação onde os pais mesmo indicaram alguns representantes para traçarmos metas, ações, em relação à situação Emílio. A gente se preocupa, sim, com todas as questões de segurança, com todos os alunos, inclusive os professores também. Por isso que essa reunião amanhã com toda a equipe será de suma importância. Um aluno desse, ele não pode ser transferido, suspenso, transferido para outro colégio? Desde que a gente soube da situação que aconteceu através de troca de mensagens, nós tomamos todas as medidas. Buscamos orientação, como são menores, eles foram encaminhados ao Conselho Tutelar, que é o primeiro órgão responsável pelos menores, pelo Ministério Público, inclusive o promotor também. Então, nós não somos nós, a Secretaria de Educação, que faz as leis, que pode dizer que o aluno vai ser expulso, o aluno não pode mais vir. Então, existem as leis que precisam ser cumpridas e nós, enquanto Secretaria de Educação, nós temos que buscar essas parcerias com esses órgãos competentes. A gente precisa fazer com que a segurança de todos os alunos estejam lá, mas dentro da nossa responsabilidade e dentro da legalidade. Depois de quase três horas de conversas, de acordo com informações preliminares repassadas por uma participante, foi decidido o seguinte. Em caráter de emergência, esses alunos não retornarão mais para a escola. Eles estão sendo assistidos e acompanhados e foram tomadas todas as providências. O prefeito de Schroeder protocolou o pedido para que tenham segurança na escola. A princípio, até a conclusão dos trâmites para contratar este segurança, os pais combinaram de fazerem um grupo para auxiliar no portão, em todos os horários de entrada e saída de alunos, até começar um segurança definitivo. Haverá outra reunião em data ainda não definida para repasse do andamento destas providências. Por enquanto é isso. Estamos encerrando a edição do meio-dia do ACP Fatos, a primeira desta quarta-feira. Estaremos de volta logo mais às 18h45, com uma nova edição, com novos fatos. E, claro, já estamos esperando por vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.